Com vocês, as composições deles. Henrique e Juliano, gente. Quem escreveu? Gira a vinheira. Atualizar 2022. Ah, tem que respeitar a TV Meu Sertanejo. Irru! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Melir Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí pro nosso quadro. Podemos dizer que está na história do TV Meu Sertanejo esse quadro de composições. Todo mundo que a gente encontra aí, nas ruas, principalmente, né? A gente encontrou recentemente o cara... Onde que foi, Mel? A gente encontrou numa hamburgueria, né? Faz aquele lanchinho da madrugada. Um rapaz chegou, nos cumprimentou e falou que amava o quadro quem escreveu nos compositores. Inclusive, forte abraço pra ele. Eu esqueci o nome dele, mas eu sou um pouco ruim de memória. Mas você foi um grande incentivador pra gente retornar a este quadro. E, então, estamos retornando aqui com os quadros composições de artistas, compositores e tudo mais. Inclusive, se você quer algum artista, algum compositor em específico, comenta aí abaixo e bora que bora para Henrique Juliano. É isso aí, gente. O último vídeo sobre Henrique Juliano e composições, a gente fez em janeiro de 2019. Até lá, algumas coisas mudaram. Inclusive, o site do EICAD tá muito melhor agora pra gente analisar quais músicas, de quais autores, né? Então, assim, ajudou bastante no conteúdo do vídeo. E vamos lá, Miller. O Henrique tem 39 músicas registradas e o Juliano tem 8 músicas registradas. Exatamente. Três anos atrás, o Henrique tinha apenas 30 músicas. Então, teve uma evolução aí. Eles não são de compor muito, mas durante este período aí, tem algumas composições que acabaram entrando aí em alguns álbuns, principalmente do Henrique Juliano. E a gente precisa mostrar pra vocês. Bom, então, no total dos dois, tem 47 músicas. A gente acabou selecionando 15, que a gente achou que são as principais. Bora que bora pra primeira, que é Não Tô Valendo Nada, um dos grandes sucessos aí da carreira de Henrique Juliano, composição apenas do Henrique e do Juliano. E a próxima música é a Rasteira, né? Gravada por Henrique Juliano. Essa é a composição do Henrique com parceiros. Tem que respeitar aí em Rasteira, andou demais. E tem que parabenizar também o Henrique, que acabou voltando, voltando, decidindo voltar a compor aí durante este tempo, principalmente com a galera lá, os Kef, o Cristian Ribeiro, enfim, outros parceiros. E é muito legal ver aí o Henrique voltando a compor. Outro sucesso da carreira de Henrique Juliano, composição apenas do Henrique, gordinho saliente. Tem que respeitar, isso aqui foi hit. Na época o Henrique era um gordinho saliente mesmo. Tava retratando, né? Hoje o rapaz tá um modelo. A gente tá fino, rapaz. Gordinho saliente, que moleque pra frente, desculpa, esse é meu jeito, e ninguém vai me mudar. Gordinho... Terminei, mal terminado. Esse é um hit atualizado, meu filho. Henrique Juliano. E essa composição tem ali a canetinha do Henrique. Eu terminei, mal terminado, hoje eu voltei... Rapaz, você tá doido, hein? Muito massa ver o Henrique aí entrando no seu próprio repertório e músicas... Que estão fazendo barulho. Muito boas, né? Música, ah, eu escrevi, vai entrar no repertório. Não, tem que parabenizar aí, tirei chapéu. Mais uma composição de Henrique, de Juliano e parceiros, a música Erro Corporal, isso mesmo, do Diego e Vitor Hugo, participação de Israel Rodolfo, que foi gravado no projeto da Casa Filter. Música muito boa. Confere aí. E recém gravada, né, também. Confere aí. Essa daqui o Miller gosta, De Vez Outra Vez, que foi gravada por Henrique Juliano. Tá bom. Composição também do Henrique. Como é que canta, Miller? Não, lembra da melodia que eu gosto. Ah, entendi. Terminamos de vez outra vez, Pela décima vez, né? Respeitar o pai aqui. Terminamos de vez outra vez, Pela décima vez, Só que eu sei bem aonde... Bom, turma! Uma música fora de Henrique Juliano, isso mesmo. Uma música Tchau Procede, Cléodiba e Rafael, que não existe mais, infelizmente, né? O Cléodiba tá em carreira solo aí. Fit Henrique Juliano, muito massa aí, ver a composição do Henrique. Confere aí. Se você gosta de Henrique Juliano e não conhece essa música, você não gosta de Henrique Juliano direito. A música mistura louca. Eles com os havaianos, Composição de Henrique Juliano. Bando demais. Liga pra Juju, Chama a Dani pra vir, Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi, Hoje vai rolar o movimento de novo. Mais uma música animada aí, Vem Novinha. Delícia do papai. Ai, Juliana dançava isso aí, 15 anos de idade, de sainha, Novinha, né? Composição do Henrique, Confere aí. Quero parar, mas não consigo, gravada por Humberto e Ronaldo, composição apenas do Henrique. E na época que foi gravada, andou bastante essa música, gente. Confere um pouquinho. Mais uma pancada lá do primeiro disco, Tira Essa Máscara, gravada por Henrique Juliano, também composição do Henrique. Gostava muito dessa música. A música Vai Brincando, gravada por Henrique Juliano, composição de Henrique Juliano. Onde você vai parar, menina, cê não me aguenta, é melhor cê nem tempo a mais. E vou parar o tempo, toda vez que eu te beijar. Não lembra dessa? É, mas você estava fora do tempo, eu acho. Não, mas aí a percussão, é um forte. É boa demais. Toda vez que eu te beijar, primeiro disco aí, de Henrique Juliano, composição apenas do Henrique. Esse amor em mim, pra sempre vai ficar, que eu vou parar o mundo, toda vez que eu te beijar. A música Em Cada Beijo, gravada por Henrique Juliano, composição do Henrique. De onde vem esse desejo que me deixa louco? Essa mistura de amor se apalivaçou. E ó, uma curiosidade aqui, é muito antiga, não fez sucesso, mas as meninas gravaram, que é a Mayara Maraísa, e é uma composição do Henrique, junto com a Mayara, a música Deixa de Onda. Eu estava escutando aqui, a música, a Juliana era, nossa, não sei o que, ninguém conhece essa música, mas é uma curiosidade, eu achei interessante colocar aqui. Eles acham que eles deveriam voltar a compor então, gente, pra colocar um negócio diferente, já faz tanto tempo que gravou uma música deles juntos, tá na hora de voltar, não sei, né, como tá a situação, mas ia ser legal, eu acho que ia ser interessante. Você ia olhar ali, quem escreveu? Henrique Mayara, vai a Maraísa junto, ia ser muito legal. Concordo. A gente ia ganhar com isso. Deixa de Onda, vamos falar sério, você sabe que eu te quero e que eu nasci pra te amar. Vê se volta... E aí, turma, o que vocês acharam das 15 composições? Comenta aí bastante, qual que foi a sua preferida, o que você acha aí do Henrique e Juliano voltarem a compor? Ainda não saiu nenhuma guia a composição do Henrique neste novo DVD, mas provavelmente terá. E a gente vai mostrar pra vocês essa curiosidade, se tiver, né, lá no nosso Instagram. Corre lá e comenta aqui qual compositor você quer ver neste quadro. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho e sumo! Música 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 Música